Bom dia Nádia e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Muita gente ainda se confunde se voto branco e nulo são exatamente a mesma coisa, qual impacto que esse tipo de voto tem na eleição ou se não há impacto nenhum. Como você mencionou, nós estamos aqui com o advogado Fábio Viana, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e pode também nos ajudar a entender. Nós vamos começar então com o cálculo eleitoral que pode trazer uma visibilidade maior para o nosso telespectador a respeito dos números das eleições. O que compõe então 100% dos votos? São exatamente aqueles votos válidos, ou seja, os votos que são dados a um candidato ou a um partido e uma legenda. Esses são considerados os votos válidos. Maioria absoluta, 50% dos votos válidos mais um voto válido. Aqueles votos de qual eu já havia mencionado, que são os votos em um candidato ou voto em uma legenda. Esses 50% mais um é que o determina que um candidato de fato venceu a eleição. Vamos para a próxima imagem então. Imagem aí dos votos brancos e nulos, que não são considerados votos válidos. O branco tem a tecla lá, branco, você aperta e confirma e o voto nulo seria um número inexistente. Você aperta qualquer número e daí você confirma, não é nenhum dos candidatos. Esses votos brancos e os votos nulos, eles têm algum impacto na eleição? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, que voto branco e nulo, ele não decide a eleição. Ele apenas mantém o resultado que está posto na urna. Ele não decide se o candidato A ou B vai ganhar. Até porque eles não são computados. As pessoas criaram um mito social de que mais de 50% dos votos brancos e nulos anulam a eleição. Isso não é verdade. O que anula a eleição são votos anulados. E como seriam esses votos anulados? Votos anulados são aqueles votos anulados pela justiça eleitoral por algum motivo. Seja por compra de votos, seja por conduta vedada, por alguma mazela eleitoral, a justiça eleitoral vai lá e anula os votos do candidato, caçando o mandato, o registro ou o diploma daquele candidato. Se aquele candidato obteve 50% mais um e esses votos foram anulados pela justiça eleitoral, aí sim teremos novas eleições. Mas voto branco e nulo, para que o eleitor saiba, é apenas uma faculdade que ele tem de não votar em ninguém ali. Mas de certa forma ele está exercendo a cidadania, de certa forma ele está indo para as urnas e votando. Então a justiça eleitoral, dessa faculdade para o eleitor, não votar em nenhum dos candidatos. E aí o eleitor vai lá e vota no voto branco. Já o voto nulo é aquele voto quando o eleitor erra. Ele vai na urna e erra a numeração correta. E aí ele anulou o voto e não vai ser computado. Certo? Ou seja, é muito mais um valor simbólico. Exatamente. Esse voto nulo e o voto branco, principalmente, é simbólico, é apenas uma faculdade que a justiça eleitoral, que a lei eleitoral, melhor dizendo, dá ao eleitor. Para que ele possa exercer a cidadania da forma como ele quiser. Infelizmente, alguns eleitores ainda desacreditam na política e nos candidatos e acabam votando em branco. E a gente espera que todos os eleitores votem em algum candidato. Escolham, porque os candidatos estão aí, a política está aí. Se a gente não votar em ninguém, a política passa e a gente não fez nada, a gente não participa do processo eleitoral. Muito obrigada, então, advogado Fábio Viana, pelas informações. Nádia, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer essa dúvida que é de muitos eleitores. Com certeza, Goraete. Muito obrigada, doutor Fábio Viana, e também a você por essas informações importantes para todos nós, eleitores, que iremos às urnas no próximo domingo, dia 5.